Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bola pra mais um aqui no canal. Dessa vez, vamos conferir quem? O nosso querido Virgibits, que eu, conforme eu falei no primeiro vídeo que eu trouxe dele, tô trazendo mais vídeos dele aí, porque eu estava um pouco atrasado. Então, eu vou estar trazendo Rappi, Provar Quem Eu Sou, Meliodas, Ikki e Tanjiro, e provavelmente vai ter outros protagonistas e antagonistas, né? E eu tô curtindo essa vibe que vários rappers geeks estão trazendo, que na realidade é juntar vários personagens de uma música só. Eu acho que fica bem dinâmico. E bora conferir o que o nosso querido Virgibits trouxe pra essa música. E não esquece de deixar o like, tu ia esquecer que eu tô ligado. Deixa o like, doidaão. Preparados, sim, mas... Então, bora conferir. Rappi, Provar Quem Sou, Meliodas, Ikki e Tanjiro. Anime Mix 2, Virgibits, com produção do Sidney Scassonus Beat. Então, go! Talvez esse não seja um som pra você curtir. Não é um som cheio de flows diferentes. É apenas um som com minha reflexão. Flow quadrado e as minhas ideias. Fire! O que eu quero é viver, sem precisar me curvar. A liberdade é obter, nunca fugir de lutar. Porque acredito que ser, é diferente de ter. Não vou me submeter, a ser quem alguém julgar. Eu acredito que minha força vai além do comum. Enxergo além pra mim do que figurar como mais um. Eu acumulo minhas feridas, memórias, minhas dores, minhas glórias que moldam meu ser. Pra quem pensou que acabou? Nossa! Ai, meu personagem predileto! Nada cheio de ambição, longe dessa ilusão, pra vida acordei preparado pra guerra. Minha raiva que aumenta a medida que sobe mais meu desafio. Drohle! Eu quero é provar que sou mais poderoso, valor de verdade. Não quero só a vim. Sei que ninguém viu o quanto batalha pra salvar todo mundo. E não quis ser julgado. Eu quero que provem que meu pensamento no final de tudo era o que estava errado. Já fui fracassado, mas o que interessa é onde quero chegar. É o Lee! O que é cego da chance, é uma rara exceção. Raramente a morte não pune quem pecou. O passado o pecado nunca te abandona, por isso é preciso aprender a conviver. Mas se eu não conseguir proteger nem lutar por quem amo, então eu prefiro morrer. Admito, eu já fui cego pelo poder. Mas naquele tempo é da era bem fraco. O forte tem capacidade pra ver. E o mais importante é comida no prato. O mundo é ingrato, então irmão. Todo mundo sofre, isso não é desculpa. É a solidão, a doença, a pobreza, até mesmo a beleza Pela sua culpa nem sempre deu sangue Terá privilégio pra Augusto A causa é tudo descrever o mundo Quanto Augusto só não mesmo tendo tudo Outros lutam sorrindo mesmo tendo nada Destina e ironiza a sua trajetória Tentar te mostrar várias tonalidades Você fecha os olhos pras cores Fazendo do cinza a pintura da sua verdade Palavras de duzem a ter atitude Mas não tomam só as decisões A top Tem medo da morte, mas a morte é fácil A dificuldade é ter que se erguer Já a escuridão é só ausência de luz Por isso que um beijo aqui já me fascina Quando ficamos incapacitados Não devo nada a ninguém Se eu fiz o que fiz foi da minha vontade Se existe virtude incorruptível Só pode ser essa tal dignidade Odeiro covarde, esforço de peito aberto Mas nunca falei que a coragem é virtude Eu só me proponho a tomar decisões Que não causam vergonha Esta minha atitude Eita O mito Quem sabe eu não tenho uma mente tão sã Falta a maturidade da ideia simclora É por isso que gênios têm fama de loucos Mas talvez seus nomes os livros de história Eu tenho essa cana de deixar tudo em campo Pra que eu nunca tema o arrependimento Mudei na distância da minha existência Só pra desfrutar desse raro momento Viver no tormento é correr contra o tempo Por isso que não fiz dele meu rival Se nada é pra ser pra que marco na história Somente a memória será Memória moral O que eu quero é viver Sem precisar me curvar A liberdade de obter Nunca fugir de lutar Porque acredito que ser É diferente de ter Não vou me submeter A ser quem alguém julgar Eu acredito que minha força vai além do comum Enxergo além pra mim Do que figurar como mais um Eu acumulo minhas feridas Memórias Minhas dores Minhas glórias Que moldam meu ser Top papai Gostei da música, velho Gostei da música É assim Não vai interpretar minha opinião De forma errônea Mas é uma música Como posso dizer Inferior às outras que eu ouvi Do VG Beats É uma música legal? É uma música legal Mas as últimas que eu ouvi Eu acredito que estão Mais legais Acho que ficou interessante A vibe que ele trouxe De trazer um pouco A perspectiva de alguns personagens E eu senti Que tipo assim Ele alegava O que ele quis trazer Nessa música É mostrar que Por exemplo Ele focou bastante Na personagem do Naruto O Dragon Ball também Que eles fazem o que fazem Porque eles tem convicção naquilo Por exemplo O Goku ele sabe Que tipo mano Ele só quer tretar Mas ele é assim Aí tem a questão Da linhagem sanguínea dos Uchiha Tem a questão do Naruto ter sofrido Quando era pequeno Mas todo mundo sofre Então eu senti Que ele trouxe essa vibe De falar que tipo Precisa Ah eu sou Ah eu sou vítima Da sociedade Não O bagulho é poucas ideias E vai pra cima Eu senti mais ou menos Essa vibe Curti Mas confesso Que tem outras músicas Do VG Beats Que eu prefiro Não significa Essa música ruim Só que existem Outras músicas Que são melhores Mas eu também gostei Da música E eu quero que vocês Então é isso Senhores Lembrando que o primeiro link Do vídeo do VG Beats É o primeiro link Da descrição E se você deixar um like lá E deixar um like aqui É o melhor do mundo Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo show Máscara na cara Ninja da quebrada Olha no meu olho Essa caminha Essa safada De tocar no mando Não olha a lança Nove cala Faço numa sua fila Eu juro Que não sobra nada Chega embolado Aqui nessa fila Curama ativada Carrivocação No olho da raposa Estuviu chorindo Porque ela está sobre Minha dominação Minha até golpada Do fim da minha mina Por isso que agora É só